Bom dia, gente! Tudo bom com vocês? Eu tô bom. Agora, antes de começar qualquer coisa aqui no Minecraft Irmandade, tô passando fome, gente. Só tenho duas batatinhas e na minha caixa chuker não tem mais nada. Tem uma massa dourada também, né? E você já sabe, né? Quando acaba a comida aqui no Irmandade, eu tenho uma solução. Pode não ser a melhor do mundo, mas já ajuda. A gente passa aqui por essa língua do sapo totalmente normal. Passa pra cá, passa pra cá e vai até o tridente. Bom, chegando no tridente, a gente olha pra câmera que tá ali longe. Oi! É, só pra dar oi mesmo. Agora, Maker Trap, você espera aqui que na última vez você ficou se escondendo lá. A gente desce aqui, ó, nesse buraco de prismarino, ó. Agora, ui! E aqui estamos, farm de osso do Apu. Taca um pequinho de osso e sobe. Bom, vem, Maker Trap, vamos embora. Não falei aquela coisa rápida? Ou não falei? Bom, mas eu pensei, é o que importa, né? Eu acho. E, ó, só isso foi o tempo da gente ficar com fome, ó. Comi uma batatinha, comi duas e acabou. Não temos mais o que comer. A não ser por essa batata aqui. Isso aqui é a batata especial, gente. Pra quem não tá ligado, ela funciona assim, ó. A gente ara a terra aqui, põe a batata aqui, farinha de osso, e agora a gente replanta. Sabe, eu não sei vocês, mas esse tipo de coisa que é mais simples do Minecraft, como uma simples plantação, dar alimento pro seu gato, arrumar uma coisinha pequena na casa, eu amo esse tipo de coisinha. Eu acho que, sabe, é o que faz o jogo ter graça. Se fosse só enfrentar um boss, ou só fazer uma super mega farm, ou só fazer uma construção gigante, eu acho que ia faltar alguma coisa. E esse tipo de coisinha pequena faz toda a diferença. Igual se eu gostei, mano, muda o meu dia por completamente. Então, deixa eu gostei aí, né? E tá lá, várias batatinhas maneiras. Vamos colocar a enxada aqui, ó. E, ó, dessa vez não veio nenhuma batata podre. Da outra vez tinha vindo essa. É batata venenosa, na real. Agora a gente pega dois diamantinhos e vamos lá pro outro lado da vila. Se bem que... Mecetraff, hora de nanar. Qual é o Mecetraff? Olha, ele já foi, vocês viram? Qual é o Mecetraff? O Mecetraff, você não vai tentar não? Eita, ele deitou no ar. Então tá bom, né, gato doido. Cadê ele agora? Mano, o gato vai parar. Ô, ele trouxe uma pena. Obrigado. Mas que doideira, né? Bom, Mecetraff, vamos lá esquentar as comidas. Bom, acho que o Mecetraff é no quizinho, mas tudo bem. Agora é só eu e as batatinhas. Ó, boa, agora sim. Se eu jogar o apagamento aqui, né, que é dois diamantes. Boa, e liga. Agora meio que espera, né? Espera, né? Não é não, Winterstorm? Então, olha aquilo. Legal. De quem será que é? Asa baú. E ó, já tá chegando as batatinhas. Boa. Prontinho, batatinhas assadinhas. Agora uma coisa que eu tava pensando. No Minecraft, quando você usa for... Tá, trânsito aqui, eu posso passar. Quando você usa fornalha, essas fornalhas geram experiência. E quando é uma fornalha tipo essa daqui, a experiência fica guardada no funil. Então, talvez, se eu dar uma andada por aqui, existe um mundo que eu consiga pegar a experiência. Vamos ver. É, acho que não. Acho que tem um esquema específico aqui nesse tipo de coisa que não funciona. O barulho foi esse, foi um elefante. Bom, de qualquer forma, o que importa é que a gente não precisa se ver de novo. Bom, tanto faz. A gente não precisa mais se preocupar com comida por agora, que a gente tem as batatinhas. Mano, acho que tá faltando um pedaço do telhado dele. De qualquer forma, eu tava pensando numa coisa aqui. Eu tô percebendo que tá surgindo algumas construções novas, como, por exemplo, o sapo que surgiu. Essa base que eu acho, e tem muita coisa legal que tá rodando aqui na Irmandade. Eu quero ver depois, pra dar uma reformada aqui também na minha base, né? Eu tenho algumas coisinhas legais já, mas não é tudo que eu gostaria de ter, sabe? Porém, como vocês estão ligados, o meu foco é no The End. Eu comecei a fazer uma base gigantesca no The End, pra nascer um castelo. E olha só a ira que vai comportar a base. Então, imagina a base, que da hora, né? O único problema é que, pra fazer ela, eu vou precisar de muita, mas muita ametista. E eu não tenho. E isso é um dos motivos de eu ter vindo pra cá. O primeiro é que lá na minha farm de ferro, farmou outros mobs. Nossa, ficou bonito assim, né? Eu vou poder formar também pólvora. Cadê a passagem secreta? Aqui, ó, passagem secreta. Aqui a gente vai pegar bastante pólvora. Será que eu vou ter que pegar umas escadas? Pronto, agora tem uma escadinha aqui. Já tá aqui no mobs aqui, ó, que legal. Então, eu peguei um pack de pólvora que tinha no baú. Só que não vai ser o suficiente. Eu preciso de mais itens. Aí me sobra duas opções. Uma, que é fazer assim, olha. Deixar a farm funcionando automaticamente. E a outra é que eu tampar a farm assim, olha. Aí quando gerar os mobs, eu vou poder bater e pegar XP. Mas eu não quero XP, eu quero item. Então, por enquanto, eu vou ficar aqui um tempinho de boa, esperando gerar mais itens. Ó, essa é toda a pólvora que tem na farm atualmente. Vamos esperar um pouco. Ó, o Creeper. Ó, já tem mais uma, mas já tá funcionando. Bom, gente, eu me cansei de farmar. Mas a parte boa é que a gente já tem até seis packs de cana de açúcar. Eu tive que pegar com as minhas próprias mãos na farm do Deletinho. Obrigado, Delet. Depois eu tenho que agradecer ele. A parte boa é que com isso agora, a gente pode vir aqui, ó, fazer papel e foguete. É, sobram alguns papéis, mas vamos deixar pra outro momento. Agora, a gente pode ir atrás de ametista. Nesse tipo de situação, meio que tanto faz, tanto fez se tá de dia ou tá de noite. Porque o geodo de ametista, ele só fica debaixo da terra. Ó, aqui é um local bom pra ter um, né? Ó, tem a lua brilhante. É, mas infelizmente não teve. Eu acho que é mais fácil a gente andar por aqui nas partes que são de mundo normal. E achar uma super ravina, aquelas bem expostas. E daí nela a gente consegue explorar melhor. Ó, um ótimo exemplo aqui, ó. Mano do céu, olha que caverna doida. Agora sim, explorar a caverna é fácil. Rolê é ter a sorte de achar negócio do ametista. Ai, ai, ai. Opa, opa, opa. O que que é essa cansa bonitinha? Cadê minhas tochas? Peraí. Nem ferrando. Eu achei dois geodos de ametista juntos numa só. Mano, eu acho que agora não me resta escolha fora fazer a festa. A parte boa é que o nosso pequeno tem fortuna 3. Então, quando o bagulho de ametista estiver cheio assim, olha, vai vir mais. Se bem que nesse caso era bom ter toque suave, né? Mas, peraí. Ah, funciona a capar. Vou quebrar a capar, então. Mano, e na minha opinião, ametista é uma das coisas mais legais do Minecraft. Porque, além de ser roxa, tem um som incrivelmente lindo. Quando pisa, quando quebra, quando coloca, tudo. É um som muito, sei lá, mágico. Engraçado que a animação de quebrando dela é maior que a ametista em si, né? Bom, quebramos todos os fragmentos de ametista. Agora vamos pegar os blocos, né? Ó, mas que tá crescendo mais rápido do que eu tô quebrando. Enfim, bora. Mano, gente, olha esse som, ó. Mano, lindo, lindo. Quem também curte aí, comenta com o emoji de fofinho aí, ó. Eu tô dando a capa dela, porque a ametista é muito fofa, mano. Dá não. Ai, meu Deus, que cansativo ficar quebrando esses blocos. Brincadeira, eu já quebrei tudo. Ó, ó, não. Ficou muito... Deixa eu até ligar o brilho aqui pra vocês verem. Olha que estranho que ficou aqui, tudo oco. Mano, eu tive que voltar pra casa, buscar uma shulker box extra, mano. Olha isso aqui. Essa aqui ficou com quatro packs de basalto liso. Esses blocos que foi o que eu peguei errado. Com esses dois diodos, já tem tudo que a gente vai precisar. E também um pouco de calcita. Eu não vou usar isso agora, mas... Mano, já tô aqui, né? Por que não pegar, sabe? Pensei isso na hora. O único problema é que gastou mais na minha picareta. Eu tô pensando aqui que vai ser a segunda vez que eu tenho que reparar minha picareta em menos de uma semana. Em breve vai começar a ficar muito caro pra reparar ela. Aí o problema vai ser alto, porque eu vou ter que jogar lá fora e fazer uma móvel, eu acho. De qualquer forma, o Halsey vai mandando mensagem falando que ele ia falar comigo. Então, vamos pra casa. Tô te vendo aí, gatinho. Esse é o selote. Ô, o selote neném! Que da hora! Ah, ele continua correndo da gente ainda? Uau, o adulto também corre, porque senão é correr. Mas eu pensei que eles iam pro caralho, velho. Claro que não. Ô, fala aí, Ars, o que você quer? Cara, eu quero comprar uma bigorna sua, velho. Tem condição de você vender uma bigorna pra mim? Cara, então, mano, eu deixo as pessoas usarem a bigorna pagando. Vender, mano, é um pouquinho mais caro. Tá, vamos fazer o seguinte. Fala pra mim quanto que fica uma bigorna, e aí se ficar muito caro, aí eu pago pra usar. Ah, cara, eu te vendo uma bigorna, desconto só pra tu, Ars, só pra tu esse desconto. A bigorna vai ser totalmente sua, com uma regra. Você só pode, só você pode usar ela, e você não pode usar pra mais ninguém. É só pra suas coisas pra você, tá bom? Tá, tá, beleza. Mano, desconto, hein, desconto de amigo, 30 dias a mais. Ah, eu só tô com 17, eu só vou poder usar. Ars, eu deixo você pagar 15 agora e 15 depois, que tal? Sério? Claro, mano, querendo ou não, os jovens você mora, né? Então você não é meio louco de fazer nada, né? Então, mano, manda 15 aí, depois você paga o resto. Ah, bom, então, vou mandar logo uns 17 logo, aí depois eu te trago. Não, manda 15 pra ficar fácil a conta, entendeu? Você paga metade agora, metade depois. Então, deixa eu pegar uma bigorna aqui pra você, mano. Tem como renomear a bigorna? Tem. Ah, se você quiser renomear essa bigorna aí, caso alguém aparecer com ela por aí, você saber que roubaram de mim, entendeu? Ah, eu renomei a sua bigorna aqui, falei aleatório, Ars. Cara, aproveitando que eu tô aqui, que eu não sei por que eu perguntei isso, eu tenho uma pergunta séria pra fazer pra tu, cara. Pode falar. Você é um dos Irmandade Legend, né, que eu chamo de Legend, um dos fundadores do Irmandade. Eu queria perguntar pra você, cara, se algum dia lá no Irmandade 1 teve alguma invasão do servidor, assim, alguém descobriu o IP e entrou misteriosamente no servidor. Existiu isso já? Bom, a gente já chamou algumas pessoas pra gravar com a gente. Mas ninguém entrou de forma ilegal, escondido, sem vocês saberem, né? Que eu saiba, não. Ah, tá, tá. Por que alguém entrou aqui? Não. Por enquanto, eu só tenho dúvidas. Eu e o Daletinho, a gente tá fazendo algumas perguntas aí, pra ver se descobre alguma coisa. Mas não, não, não. Ninguém entrou, não, cara. Pô, ó, da minha parte, que eu saiba, não, mas dá um aluno, pula. Pergunta pra ele, cara, por que não? Tá, eu vou perguntar pra ele, cara. Eu acho que se você colocar no chão, ela vai perder o nome, hein? É, tá. Que foi idiotice, então, falar. É, mas é isso. Olha, eu não tava pretendendo me der uma bigorna, mas por que não, né? Bunga, os diamantinhos, né? Vale a pena demais. O legal é que, tipo assim, a gente tava indo, já tava indo pro Dende, continuar nossos projetos, a gente só rolou uma oportunidade de ganhar dinheiro, a gente aproveitou ela, né? Eu acho que eu já devo estar perto dos dois packs de diamante, né? Isso é bom, porque já que eu tô tendo que reparar meus itens direto, fica mais barato, né? Ah, enfim, eu preciso também fazer um túnel pra chegar pro Dende, né? Tem que ver se o Tuguinho vai fazer. Se ele não for fazer, eu faço, mas alguém precisa fazer, porque toda hora gastar foguete e tal é muito trabalhoso. Enfim, a parte boa é que a descida é aqui, ó, daí é facinho, ó. Pega o passaporte de cria aqui, ó, dropa bem no cantinho. Ih, não funciona o dropa no cantinho? Tá bom, joga no baú, então, vai. Passe de bueiras. E aqui estamos. Ô, LG, peraí, 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 peraí. LG, abre aí, maluco. Foi mal, entra aí. É que eu não achei que tinha alguém vindo, né? Ah, você passou por aqui agora? Que loucura, mano. Eu te vi bem na hora que você passou. Caramba. E aí, mano, como você tá? Você tá bem? Eu tô bem. E eu tô vendo as alterações que você fez aqui, e, mano, tá cada vez ficando melhor, velho. Nosso duo tá sendo perfeito. Você faz tudo e eu descanso. Eu vou me apoderar desse Dende, hein? Ó, eu tô fazendo um castelo lá agora. Vou levantar ele agora. Caraca, mano. Ô, tá ficando bom, moço. Mas eu não vim aqui pra isso. Eu vim por outro motivo. Me fala, o que você quer, Tuguinho? Trinta diamantes. Não, não. Ó, tá, tá. Fala, fala. Eu preciso de você pra pegar gelo, mano. Eu não tenho silk touch. Você é a única pessoa que tem encantamento. Eu não tenho a toque suave, não. Eu tenho fortuna. Não, mas você não é o cara que mexe com encantamentos aqui? Você não tem essa habilidade? Tuguinho, faz o seguinte. Então, ó. Encanta duas piquaretas com toque suave, daí uma semidade presente, e daí você me chama que eu te ajudo. Pode ser? Não. Eu não tenho experiência. Ó, faz o seguinte, Tuguinho. Sabe onde é a minha casa do globo, né? Sei. Vai nela. No segundo andar tem várias fornalhas. Dentro de alguma daquelas fornalhas está escondido uma mesa de encantamento. Pega ela e embaixo da escada da minha casa tem uma mesa de encantamento pronta com os livros. Vai lá, encanta duas piqueletas e me chama. Fechou? Tá, pode ser. Eu vou atrás. Tá bom, tchau, tchau. Olha, eu voltei pro mesmo lugar, mas que foi um rolê aleatório, foi. Eu fui ajudar o Tuguinho a pegar gelo. Guia até uma picareta, ó. Agora, bora pra cá você. Quer dizer, ó, toque, suave, eficiência 3 e durabilidade 3. Tá até que bom, né? Vamos, vamos ser honesto que tá até que bom. O rolê. Agora que a gente vai começar a construção do castelo, porque assim, a gente já tem tudo. A única coisa que faltava pra gente era realmente ametista. Tudo o resto que vai utilizar, a gente tem até cimento cinza. Então, a gente agora vai quebrar a casa deles. Desculpa, gente. Vou tomar cuidado pra não clicar aqui, porque se eu clicar torto nessas camas aqui, gente, explode. Que aqui no Dente, pra quem não tá ligado, tanto no Dente, quanto no Nether do Minecraft, se você dorme, é cabum instantâneo. Bom, de qualquer forma, senhores villagers, peço perdão, mas vocês vão ter uma casa melhor. Então, pensem nesse detalhe. Vocês vão ter uma casa bem melhor. Mas agora não me resta escolha fora. Demolir essa casa velha e feia deles, que tá tampando a vista, né? Tá tampando a vista da futura casa deles. Mano, por sinal, comentem ideias de projetos aqui no Dente, que vocês querem ver. Eu tenho várias ideias que eu quero fazer, mas eu quero ver a opinião de vocês também, porque eu tô amando esse projeto e eu quero deixar aqui um local incrível. E pra isso, eu preciso real saber o que vocês estão curtindo, o que vocês não estão curtindo, pra gente poder fazer mais, né? De qualquer forma, essas casinhas de villagers são tão pequenas que até que é rapidão pra demolir elas, né? Mas pior que dar uma dorzinha no coração, porque, mano, acabei de fazer essa vila aqui, ó. Olha, ó. Primeira casa já foi embora. Agora a segunda. Agora um pilar. Se é o próximo, hein, amigão? É no dia. Olha aí, casa de ferreiro. Vou lançar a casa da alquimista no lugar. Tô zoando. Ou será que não? Ó, tem esse hotel villager aqui também. Tá tampando um pouco a vista, na real. Acho que ele vai embora já já também, hein? Mas aquele ali, eu não vou ter ressentimento de destruir não, porque acho que ninguém mora lá, não. Prontinho. Tudo destruído. Vai dar nesse baú aqui que tá vazio já mesmo? E agora, o nosso primeiro passo é colocar a metícia em tudo que tava faltando aqui. Pra vocês terem ideia, isso me agoniou tanto que eu sei os locais que tá faltando. Por exemplo, aqui, 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 aqui tudo. Aqui também, né? Obviamente. Aqui, aqui, todos esses aqui. E agora o resto é tudo, por exemplo, aqui na pontinha e tal. Então calma aí que eu vou ter que dar uma olhada. Eu mostro pra vocês, pera. Mano do céu, vou mandar um papo. Ficou bom. Ficou bom demais com a ametista. Olha o destaque que dá. Olha o brilho que dá. Mano, ficou muito legal. Depois, qualquer dia, eu vou baixar aquele mod da sombra, pra vocês verem como será que fica. Também não sei como que fica, não. Mas, ô, na hora. Bom, agora a gente já tem tudo, basicamente. Temos a ametista, temos todos os blocos que a gente vai precisar pra levantar a estrutura. Porque no vídeo passado, a gente derrubou uma daquelas torres do The End. Aqui, ó, todos os blocos aqui. Uh, batatinha que tava sobrando. Que tava tampando um bom inventário. Ô, louco. Tamo bom agora. Tamo bom agora. Enfim, e mais um montão de coisa que a gente vai precisar pra essa construção. A gente já tem tudo. Então, vamos finalmente levantar o palácio do The End. E, mano do céu, dois vídeos pra concluir uma única construção. Simplesmente surreal. Eu tô muito animado com esse projeto. E vale lembrar de novo que quem é o criador dessa construção é a Grayson. Eu peguei ela, reformei as partes que eu não gostei, concluí ela que tava incompleta e agora tá muito pânico, mano. Olha só. Ah, que alegria. Olha só como que tá ficando, mano. Isso que foi metade da construção. Grande parte que foi, na real. Bom, só falta levantar a batonha e dar uns toques finais. Então, agora eu vou fazer um ruchadão aqui rapidaço. Mano, foi demais. Eu tô muito orgulhoso, sério. Bom, já deixa o gostei aí e bora pro resultado final dessa construção. Gente do céu, passou tanto tempo que eu literalmente assisti um filme em Falcon Amazing. Mas tá pronto. Contemplem o grande palácio do The End. Que construção linda, mano. Eu tô admirado. Que coisa bela, mano. Eu amei. Cara, eu amei. Do fundo do coração, mano. E se você também curtiu, deixa o gostei e se inscreve que em breve vai ter mais coisa ainda pra deixar mais da hora esse The End, mano. Mas agora sim, o bagulho tá ficando doido. Só falta trazer uns ganchos pra cara. Ai, que alegria. Tchau, tchau.